No comandante do presidente Roberto Maceiro, parabenizar pela presença do prefeito nesta casa, pelo acesso de democracia na comunidade e respeito também para a casa da lei da pílula. Nós temos, prefeito, um problema histórico que falta ter planejamento das administrações. No tocante, há um relevo topográfico, acho que é esse o termo, referente aos riachos perenes e semiperenes. O secretário de obra deve ter conhecimento disso, que na ocupação dos condomínios, esses riachos perenes e semiperenes estão sendo tratados da maneira adequada, com o direcionamento sem interrupção do escoamento das águas. Nós temos conhecimentos de, por exemplo, o riacho que fica entre o Damas e o Alphaville, ele vai até quase por volta do canal. E ele está sendo, não sendo obstruído, e as barreiras que são feitas permanecem o escoamento das águas. mais para cá tem um outro, no hotel, que é pequeno, mas é importante. Com certeza, o loteador do Lagoa Azul, que vai se instalar naquela fazenda, que vai ser comprada, ou já foi comprada, ele, com certeza, também vai obedecer a essa peculiaridade natural. O outro é o que fica entre o espaço tropical e o complexo de loteamentos, Andorinhas, Caminho da Praia, Suzana Zevedo, Rio Mar. Então, também temos um exemplo aqui dentro da cidade. Quando foi construído o conjunto Prisco-Viana, existia um riacho no sítio Antônio Pedro que se estendia de lá da curva que vai para a praia da costa até o Rio Sergito. E por isso foi construído aquele canal para receber as águas pluviais até o Rio. Então, no complexo de loteamentos, Andorinhas e espaço tropical, não foi dada essa atenção. E aquele problema, ele vai se repetir todos os anos. Então, as pessoas que já se habilitaram a morar ali, que já fixaram residência ali, terão que passar pelo mesmo constrangimento todos os anos. Caso, essa, caso esta providência, não se esteja tomada com a mesma urgência que foi dada a situação de emergência para Barros Roqueiros. ele deveria, inclusive, essa ação da administração deveria ser, inclusive, incluída no período em que a Barros Roqueiros estava no período de emergência. Visto que já era previsto os alagamentos e com o aumento de moradores e sem a preocupação devida com o escoamento dessas águas, ocorreu novamente este prejuízo para aquela comunidade. Temos agora a informação de que está sendo liberado 3 milhões e 500 para a construção da Rua C. Pelo relevo, a Rua C fica acima do complexo de loteamentos, acredito que uns 2 metros. então não vai ser pela Rua C que vai ser resolvido o problema do escoamento das águas. Aí eu pergunto, existe um planejamento, algum projeto da Secretaria de Obras de direcionamento das águas alagadas para o complexo desses loteamentos para o rio, passando pelo barril ou pela central de tratamento de esgotos da parte do que? Eu até questionei, também pensei nisso, mas a topografia que diz, que no olho a gente pensa uma coisa e não é porque a água também está alagada, não é uma coisa na água. Então, a topografia que diz que a drenagem não é uma drenagem superficial como o prefeito é uma drenagem que a drenagem afundava um pouco, mas que explorar toda a drenagem para nos rever, transportando a água daquelas luras, daquela lada das ruas, jogando lá, até porque se o prefeito for fazer ruas, vai deixar as casas muito embaixo, vai ficar as casas embaixo e não vai, vai encher as casas todas, e a lua vai ficar, a lua vai ficar feita, mas as casas tudo embaixo da lagada, então não existe esse problema de ter essa preocupação porque a drenagem tem que ser feita para escoar a água no nível que as mãos estão, porque senão não escoa, se eu for chegar ali e fazer uma coisa, levantar a rua, levantar um metro, dois metros, não, as casas vão calar embaixo, não existe isso, então por isso tem que fazer essa drenagem, uma drenagem profunda, para que essas águas de toda caia nesse PV e caia com o verboe e o sergito. e esse é o projeto da Vila, a partir de 2007, então, foi feito a topografia. E aí, A CIDADE NO BRASIL